O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira estar pronto para negociações entre seu governo e a oposição. Estamos prontos para discutir uma agenda realista, objetiva, verdadeiramente venezuelana, para lidar com todas as questões que precisam ser tratadas, para chegar a acordos parciais pela paz, pela soberania da Venezuela, pela suspensão de todas as sanções criminais contra a Venezuela. O presidente já expressou em outras ocasiões sua disposição em dialogar com a oposição liderada por Juan Guaidó. Mais de 50 países consideram Guaidó o presidente encarregado da Venezuela por não reconhecerem a reeleição de Maduro em 2018, a qual consideram fraudulenta. Maduro condicionou sua participação ao encontro no México à suspensão das sanções econômicas, que incluem um embarco ao petróleo do país. A medida tem fechado a Venezuela vias de financiamento em meio a uma dura crise econômica. Guaidó também disse estar preparado para dialogar com o governo. Ele exige um cronograma eleitoral que inclua eleições presidenciais em troca da suspensão progressiva das sanções.